Ah porra, e essa tropa de crocodilo aqui? Coloquei Pronto Tá faltando só um dos dois crocodilos Coloquei também Falta só um, querido Quero ver o... Como é que tá com o sapato seguir, né? Sobe em cima... Segura o B Sobe nele e segura o B É pra ele seguir o crocodilo Aqui! Colocou a sopinha aí Acabei de botar Fiz sopa pra... Tô com frio já Também É por isso que eu vou de cálcio Eu não tenho cálcio de bergulho, mas... Não, de mergulho eu vou com a de ferro Pô, querido, larguei duas sopas aí dentro Do jacaré Sopa pra nós, querido, sopa pra nós Bota ela no seu inventário Sopa pra nós No seu Na hora que você entrar na água Você tá Já são 15 minutos Já já Aperta x Clica nela Clica no seu inventário Ele passa Ou então eu seguro a em cima dela Que ele não possa passar Beleza, quando eu entrar na água Peraí Vino Peraí Vino Não vai não Vino Ih, esquece Eu já na água já congela Já vai tomar logo o dano Pronto É hoje, então o dia vai frio Vamo nessa Não vai tomar tudo Bota os tanques De oxigênio Quem tem tanque Eu não tenho que tomar sopa Quem tiver sopa Eu tomei Olha, tem o petróleo aqui Eu tomei Catar uns petróleo que a gente vai precisar pra fazer as coisas O jogo roda melhor na água O jogo roda melhor na água Menos coisa pra carrega Menos coisa pra carrega Olha a tropa de jacaré na água Meu amigo Esse jacaré passando a gente encheu São bons Os jacarés Tá rebolando todos na água Eu não gosto Não tem maturidade pra esse aqui não Vai É que tu não viu o bichão que não pegou Tu tem que ver como ele morde Ele morde se chacoalhando O que é cachorro quando molha? Bora todo mundo pra superfície Eu to na superfície E bora lá Todo mundo aqui no meu lado Onde? Me segue hein Eu não sei o que tá Acabou Acabou esse termino aqui Achei a... A balsa Tomei Esse bicho não anda devagar? Não Não Ele só nada assim agoniado Um outro crocodilo eu paro Um outro vem de trás Ele volta a pouco faz um filho em mim Cuidado Se o Kid de bengala encostar em você Eu só posso fazer É aqui Desce na vertical Ele não desce bem na vertical Desce girando Pegou a pérola? Sem deixar o povo Não Ele vai ter que correr Vai ter que correr a fogada aqui não? Eita porra o bagulho Ó o povo ali Ó o povo ali ó Cadê? Pra matar? Achei Vamos matar? A gente podia matar Vamos matar Bora matar Bora matar Subia Subia Neutro Roda esse viado Como? A gente é rápido demais O que é isso? A tela tá preta A tela tá preta A tela tá preta A tela tá preta Só tô mortando O que é isso cara? O povo jogou a tesouro de bem Ele tá morrendo então Ele morreu já Voltei Cadê meu crocodilo? Ih cagou Cadê meu crocodilo? Cadê meu crocodilo? Quem pegou os itens do povo? Eu não Não peguei não. O Mr. Kata tá inconsciente. Que boa. Eu não peguei. Deixa eu ver aqui. Eu peguei carne, 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 carne. E o que é isso aqui? Carne, 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 carne. Tem uma bolsa por aqui não? Carne nobre. 22 caratinas. Eita por cento e 22 caratinas. O Mr. Kata tá inconsciente. Não pego... Pérola negra não? Não. Achei a bolsa dele. Tem que pegar dentro da bolsa. Então, é isso que eu tava fazendo. Tava tentando... É uma surubada de crocodilo aí. E agora? Não, isso aqui não é a bolsa dele. O Mr. Kata já tá inconsciente e não tá descendo não. Tá demorando muito pra descer. Tem duas bolsas aqui. Ah não, é bosta. Onde? É? A outra foi eu que já ouvi. Pera aí, eu vi uma coisa ali. O que é isso? É bosta também. Para de cagar, velho. Vocês tão cagando tudo. Eu vou pegar umas... Eu vou pegar umas pérola aqui embaixo. Enquanto isso... E aí, a gente sabe que ele fica aqui esperando. O meu tem que criar, já tá ali na metade. Sobe. Tem que ir pra superfície. Isso aí só retarda a respiração. Mas isso aí ainda precisa subir. Sim. Eu vou subir pra vocês conseguirem chegar lá. Pera aí, eu tô matando. Deixa aqui, ele não sobe não. Não, tô na metade do caminhão. Dá pra eles chegarem. Vai subir? Vai subir. Tem um megalodonte aqui. Como? Subi. E o crocodilo foi embora. Lágua pra trás. Descendo aí. Cês tomam a conta do Mr. Catransmine aqui que ele tá inconsciente. Vai ter que subir pra superfície. Sobe. Pode subir. Eu não tô enxergando nada. Mais 30 segundos vai ficar uma mancha verde aqui. Peguei uma conquista aqui. Cheguei no lugar mais profundo do oceano. Costou não. Mas tem que achar o jacaré que tem que achar. Ah, tão aqui. Eu acho. Ah, mas não acredito que o meu jacaré me largou aqui e desceu. Você tem que pegar o jacaré? Pra frente, não que tá seguindo. É, eu vou morrer. Morre não. Onde é que cê tá? Tô aqui e pega superfície. Não sei porque o jacaré me largou e foi seguir o outro. Tá aí, inconsciente. Cê pegou o jacaré que tá seguindo alguém? Cê não pegou o jacaré que tá sendo seguido? Peguei o jacaré que tá seguindo o Mr. Catransjúnior. Pois é. Ele voltou pro Mr. Catransjúnior. Cê tem que ir pro Mr. Catransjúnior. Pega esse. Pega esse. Sobe aí nesse jacaré. Cabe aí. A raia foi pro espaço. Tem que ficar lá embaixo pra pegar as coisas, os jacaré. Então. Cada um tem que se responsabilizar pelos seus, senão fica difícil. É no geral. É no geral. Tem dois ali parados. O que que a gente veio fazer aqui? Eu tô indo lá pegar aqueles dois parados. Ô Bino que tá ficando muito longe. O que que a gente veio fazer aqui embaixo? A gente veio mergulhar, a gente veio ficar na superfície. Tem quatro jacaré aqui embaixo? Tem quatro jacaré aqui embaixo. 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 Esse daqui é o meu, Luca. O meu é esse aqui. Quem tá só com um. O Bino, você tá só com um. Quem tu pegou o meu jacaré que tava seguindo? Eu peguei um jacaré lá no certo momento. Tá vendo? oi a matriarca venha ao meca aqui a junho ali ta inconsciente a vida dele não desce não sobe ta abaixado a inconsciência mas ta demorando muito é assim mesmo né fiquei tomando conta dele que a gente foi procurar caverna E quando for para mim subir na superfície, eu acho que tem um chacra e é parado que você vai no esse aí que você tá e não desce dele, se você descer dele, ele vai voltar. Eu parei de ir, alguma dele para de seguir. Abalei ele. Ah não, o jacaré de alguém aí tá parado. É para procurar uma entrada de caverna e as pérolas. E petróleo. Tem muita coisa aqui, Luca, diz que é petróleo, eu achei uma jazeta de petróleo. É petróleo imenso aqui. Eu acho que achei uma entrada de caverna. Ah não. Não sei. Tem petróleo aqui para cá não vê aqui ó. O Bino tá aí. Tá com picareta. Tem que ser do jacaré. Vai procurando aqui enquanto eu tô com o petróleo. Tô procurando. Eu tenho que descansar senão eu não vou aguentar mais andar. É no 3590 a entrada da caverna. A gente tá perto ou longe? Ô Bino, tu tá indo muito longe, eu já quero estar arrastando. Eu sinto muito, mas eu tô fazendo o que eu vim fazer. Eu tenho que subir, eu tenho que subir. Bino, sobe. Eu tô com o tempo de ar. Não, tá bom, tá bom, eu tô aqui. Eu ia subir. De boa. A gente tá com o tempo de oxigênio. Hum. Quando eu enchei a vida, eu vou descer logo. Fechou? Não. Tá enchendo. Eu tô com fome. Eu vou aproveitar. Tem um bicho aqui comigo. Uma barra aí. Um tubarão. Um bichete e a rainha em volta. Come o tubarão. Cadê o jacaré que estamos seguindo? Lucas, tá 15 e poucos. 15 e poucos. Ah, tá acabando a sopa, porque eu vou esperar acabar. Aí já usa outro antes de descer. Tinha um jacaré que subiu. Tem um meu jacaré que tá parado lá e não está na inconsciência. Eu vou refazer o percurso que eu fiz aqui pra ver se ele reaparece. Ah, o jacaré quer entrar em mim. Ai, que feche. Não consigo minerar, deixei ele. Olha esse cachorro. Vai dormir. A inconsciência desse jacaré aqui vai demorar. Esse aí vai. Achei. Vou colocar frutinha. Um buraco. Achou? A câmera? Não. Achei o jacaré que tava me seguindo. Tô tomando dano de frio. Eu tô tomando de fome. E de frio. Achei o corpo do querido aqui. Achei o corpo do querido aqui. Achei o corpo do querido aqui. O que é da vida? Deixa o Bino encostar aqui. O Bino. Ah, ele já tá aqui. Pode dar respaldo. Dá uma respaldo. Vai aparecer aqui do lado. Tem o plesciossauro ali. A gente vai atrás. Então é aquele que você disse que é raro. De achar. Dá pra gente tomar ele. Deve para o nariz. Tem que ter pesado. Aqui embaixo da mão. Aqui embaixo mesmo. Onde é que eu tô? Tô levando os jacaré. Cadê o processauro? Não é um plesciossauro que eu achei não, Luca. Não é um plesciossauro que eu achei não, Luca. É um que parece megalodonte, só que não é uma melodonte. Ah, não sei. É o que tem a cara de fome. Cadê? Mas você pega seu... Eu encontrei o sentido ali embaixo, querido. Embaixo de você. Morri de novo. Ele morreu de novo. Cadê o Bino? O Bino está onde? Tô bem em cima de vocês. E você vai ficar arrastando o querido de um lado pro outro. Porque ele vai dar respostas sempre embaixo de você. É. Agora já era que ele tá sem sopa. Ô, ô, Luca. Sabe aquele vídeo que tu assistiu e tu falou assim... Eu vi esses... Eu vi esses bichos aí. Mas o Luca pegou o meu corpo. Ele é muito... Ele é muito errado de achar. Mas tu ainda tem uma sopa no corpo? Tinha uma... Uma sopa no inventário. Que tu falou que ele é muito... Não, querido. Ele tá aí em cima aí, ó. O corpo dele aí, ó. Não é aquele. Não é aquele, não. Aquele ali que fica cheio de raio, encontro. Aqui, ó. Não, não é aquele. O corpo do querido. Posso dar respostas? 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 Não. Aí é um corpo do querido que tá pelado. Tem um corpo do querido que tá... Com a roupa. Com a roupa. Lucas, cadê tu? Vem cá, eu levantei de andar agora. Cadê o quê? Cadê tu? Vem cá, eu vou morrer aqui. Tu pega meus índios. Tô aqui. Tô pegando pérola aqui. Cadê minha sopa que eu vou congelar? Vai pra... Superfície, querido, que eu já te entrego a sopa. Eu tenho duas aqui comigo. Vê se eu consigo chegar lá. Que eu guardei justamente pra esses casos. Eu não vou conseguir chegar na superfície. Alguém pega o meu concorrido e vai dar aqui de novo. Sem jacaré você não vai conseguir mesmo não. Não, tô com o jacaré. Ele desceu de novo aí. No jacaré. Ele subiu na metade. Tem que dar... Tinha mais um... Baratazinho dessa. Bota... Bota a sopa no jacaré dele, porra. Ele pega e já usa. Tem que achar os índios dele. O outro. O que tá com a armadura. Sim, então. Mas primeiro tu tem que pegar e botar a sopa. Que aí ele para de morrer. Aí a gente se concentra na outra questão. E aí ele para de deixar tantos faixos pretos. Desce lá pra... Junto do... No fundo do mar. E fica lá que ele vai dar respawn e você. Eu tô aqui. Não, fica parado. Você fica andando de um lado pro outro lado. Fica junto desse jacaré aqui, ó. Eu tô... Ô, querido. O crocodilo é imperador. Nível 31. Deixa eu parar. Morri. Você morreu de que, Bruninho? De frio? Falar não. Nem eu. Nesse aí na sua frente, Kratos. Aqui é o Maricarca. Agora é esse aqui mesmo? Pega aí nesse aí. No que tá mais perto. Nesse que você montou aí agora. Nível 31. Nesse que ele montou agora. Cadê meu corpo? 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 Ali. É por isso que você vai ficar dando respawn no chão o tempo todo, independente, se o Bino estiver na superfície vocês vão dar respawn no chão E não vou subir para lá e vocês vão deixar os vizinhos todos aqui em baixo Eu acho que eu achei um pouco Ah, esse aqui não tem nada, vou quebrar ele logo Olha o bicho aqui, o Luka, o nome do bicho é... Não dá para ver Luka, se não me engano eu morri, era tipo uma passagem Achei outro polvo aqui Ah, não sei mesmo Espera aí que eu já vi Eu não estou vendo nenhum de vocês Eu estou onde tem tipo um arco de pedra que dá para passar por baixo É tipo assim, eu morri em um lugar de cima O que que ia falar? Tem como alguém ir lá pegar o Mitter Catra Junior? Ele está com o tanque? Eu posso ir, eu sei onde está Não Ele é um Mitter Catra Ele é um Mitter Catra Ele é um Mitter Catra Eu estou tentando tomar aquele peixão grande aqui que tem uma cara de ferro Tô ligado Ele observa alguma coisa? Não. Não. O Mr. Catra Jr. Eu já te falei com vocês uma vez. O Mr. Catra Jr. não quer seguir. Tá inconsciente ainda? Eu acho que ainda tá. Eu perdi, eu já falei que tava me seguindo outra vez. Passou. Tá no nível 27? Não sei. Ficou no nível 27, tá comigo. E tem um croféu de lua nível 27. Achei ele aqui. É que eu peguei o nível errado. Eu subi no errado. Mas peguei o petróleo. Pô, minha rita volta logo pro superfície. Se a gente tá dando mais certo não. Só vem aqui pro outro lado. Só pra mim pegar o outro jacarim. Eu não tô... não sei pra que outro lado. Que outro lado é. Esse aí. Pra aqui ó. Um arco. Direita. Pra trás agora. É um nível 29 que tá... Tá dando sozinho? Não. Eu vou passar isso à frente. Sim, tem esse crocotele imperador aqui. Nível 23 tá sozinho aqui. Fazendo nada. É o meu. Chamei aqui. Só tá ele sozinho, não é? Peguei. Tem um pra terra? É, tem ele só tá... Não, peraí. Tem outro aqui ó. Tem mais um aqui sozinho. Tem um secátora junior. Aonde? Pro outro lado. Aqui outro lado. Eu não vejo você do jeito que vocês... Volta lá no arco. Tô embaixo dele. Eu passei na sua frente aquela hora. Era só me seguir. Vem aqui ó. Tá me vendo? Vem agora. Cadê os dois do querido? Tá comigo. Quer ele sair? Não, tô aqui. Tá inconsciente ainda o bicho. Eu tô aqui ó. Aqui... O veneno foi esse aí que ele tomou. Pois é. É, eu vou ter que subir. Eu tô morrendo de frio. Vou ter que subir. Vai pra superfície. Só sobe aqui pra cima. Volta um ovo ali. Vai sim. Vai... Não, a gente desce e pega ele já já. Na superfície a gente não vai ficar com frio. Tô louco. Tô louco. Deu uma vez. Vocês juntam ainda a bruxa de um... 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 É o tempo que a gente recupera a vida. Fica na superfície de medo. Vou tirar o toque. O jacaré passa por cima de mim e me afunda. Eu estou sentado de boa. Ele não sabe parar. O jacaré mudou o raio. Ele se resolve. Tem um monte de arraio. Tem um monte de arraio. Corre negada. Não, fica. Fica na superfície. Olha. Vai correr. Vai correr. Vai correr. Tem um monte de arraio. Também vieram para um grupo deles. Acabou. Significa que deve ter uma balé por um pé. Não é para ver. Mas tem um bicho por um pé. É realmente o AP. Não dá pra ver. Tem umוק. Vamos lá tem umante.. Vamos lá em baixo, pega o bicho. Eu estou com a vida. Estou com pouca vida ainda. Fiquei. Vamos lá. você ta ligado onde ele? Poxa deu o risco da pérola ali já pega já vou pegar enquanto você olha se ele ta desmaiado eu vou pegar parece que sim vou morrer de frio de novo mergulhar de noite é osso torpor acabou eu vou morrer de frio cadê minha bicha vambora come sobe comendo aperta o analógico da esquerda que ele sobe mais rápido caçou ai me deu tp lá pro fundo do mar o outro jacaré não veio junto vai subir a gente desceu pra pegar um jacaré e o outro ficou no fundo do mar eu não posso descer mas ah não chegou aqui não agora não pera ai fica ai não se mexe não estou preparado estou preparado tentando né que eles me empurraram pra baixo o jacaré o jacaré é demais que dá pra descer com o jacaré não dá não eu não matou um monte de megalodonte que a gente pegou pra pegar tem que descer tem que descer cada um com o jacaré na puta parada vai ficar vai ficar vai ficar uma pera ou outra atrás a gente pega cada um com o jacaré a gente vem pega megalodonte e outro bicho não tem parece um megalodonte o bicho que você ta pensando ele não parece um megalodonte é o que? o que você quer falar ele não parece um megalodonte é o que? é é tudo feio é o que o peixe do bicho tava que o cara tava no vídeo esse bicho é muito difícil de achar vamo pera ai deixa eu encostar ai o bino ta na água eu encostar eu encostar eu encostar volta tem uma raia aqui é bony moro é peixe não to vindo é mais pra direita direita vindo ta mordendo uma raia ali ai mordi a raia pra deixar a treta pra trás é muito ém mais pra direita é mais pra direita eu escutando que esse gente acabou de curte eu escutando Petróleo peguei um bocado Oh querido, acho que já é seguro da respawn Aí acabei meu tanque todo, mas peguei 447 Petróleos Abre a pele Abre a pele Você pede a respawn em pouco momento O Bino disse que o Espino tá triste, Luka, porque era o único que era mais forte, agora já não é mais forte. Tá sozinho. Não tem família. Não tem uma mulher pra dar umas pimbadas. Dá pra sacar de peixe? Dá, mas recupera menos. Tem muita coisa. Ah, eu vou botar carne de peixe aqui. Na caixa do bicho. Tira as coisas do bicho antes. Não tem nada no bicho. Ah, meu Deus, o Jacar do Luka me travando aqui. Esse aqui é para todos. Aqui não tem nada. Tem um bicho que taca minhas flechas de narcótica e... Acho que eu acabei de pegar ele. Você pegou as coisas que estavam dentro? Peguei. Eu fiquei pesado. Tacar flecha de narcótica. É, o Fred parou. Depois tu me dropa? De boa. Se quiser deslocar aí, eu vou botar um pouco por lá. Se você deixar ele num local conhecido. Eu vou colocar aqui. Aqui vem pra casa. Tão umas carne de peixe pros rexos aqui. Então é o Mega 3. A gente fica mais saudável. Vou comer, vou jogar um pouco de Fortnite e daqui a pouco eu boto ele. Bem-buenas. Vou terminar de botar as coisas aqui e vou comer tudo aí. Também. Botar umas 3 gasolina aqui e passar esse peixitão. É ruim de comer. Eu perguntei, eu lembro que eu perguntei. Alguém pegou as coisas no voo? Não. 33 para a água negra. Um substrato absorvente. 62 petróleo. Não, eu já quero que estavam seguindo alguém aqui. Nível 23. Não era não, vai sim, cara. Não era parede toda. Tá, é o segundo nível mais. É o mate arca. É o bicho que tava comigo. Tava seguindo o meu bicho. Mas ele come a bolsa do bicho? Não, ele não come a bolsa do bicho. Se tiver espaço dentro do bicho. No caso, se tiver espaço dentro do jacaré. Pra ele não ficar pesado com as coisas que ele vai pegar. Ele vai pegar. Então foi esse jacaré aqui que deu o bicho. Tem um skin de bastão. Tuta de buenas. Já dá pra fazer petróleo aqui. Tem de tonelada. Esse tem um petróleo aqui que estraga. O que eu zé. É um óleo, né, não? Deixa eu ver aqui. Estruturas, cozinha, panela, metal fundido tá faltando, polímero também, cimento natural também. O problema é que polímero é o corpo do cimento e obsidian. Aí até acabou com tudo, não foi? Eu tenho que fazer uma solução daquela. Quando vão traçar as cartas do cimento, guarda a melpa de mergulha. Olha o que vai chegar aí no fabricador. Pera aí, só eu jogar a roupa do mergulha aqui, não é isso? Onde foi mesmo que eu deixei minhas coisas? Eu sempre esqueço. Eu acho que era no Ronaldo. Foi no Ronaldo. Ele pegou até nível carregando minhas coisas. Precisa de quantos polímeros e quantos cimentos pra panela? Quando você vem aqui... 300 polímeros. 300 polímeros. Olha aí, tem minha bota. Tô sem bota. 600 cimento. Ele pegou minha bota. Tem uma boa chance. Joguei ele. Estre lá no baú que tá procurando para as duas. Olha aí dentro. Tu que fez? É a dele. Eu tô com os itens dele. Olha aí. É o que vai entrar. É, a dele é azul. Tentáculo de polvo. É isso. Isso é pão. Óleo. É item de chefe. Substrato absorvente. Billy. Aí é o vômito. Literalmente. Pois é. Agora as pérola branca. Tchau. 594. E as pérola negras. Aí sim. Aí isso é raro. Uhum. Só que isso aqui eu vou botar no lugar certo. Isso aqui eu vou ver se eu boto na geladeira. Isso aqui eu vou botar para queimar. Aqui ele vai estragar mesmo. Vou fazer uns paulinos ali. Não vai dar? Tem um todo. Ah é. Aqui não tem coisa. Cimento. Deixa eu ver aqui se ele já tem. Tem muita quietina e dá para fazer muito cimento. Cimento falta pouco. 130. Mas a gente vai usar 600 cimentos. Agora o metal vai fazer o de 1800. Cadê o metal? Ah não. O metal está aqui não. Agora caiu o metal para cá. Deixa eu liberar a vitória com o pesadão. De 200 em 200 está bom. Quatro viagens. Então a gente vai fazer uma expedição. Seu tank tank. Ah não. A Janefet está lá. Meu tank está dentro do... A Janefet está lá. Cheio de metal. Sim. Tá no Ronaldo não. Pega mais um zidio. O tank. Ah não. O meu tank está no primeiro baú lá. Lá da porta. Ah depois eu conserto ele. Depois eu conserto ele. Eu já botei 200% de negócio de fabricação. E não mudou nada. Eu estou fabricando coisa bárbara. Eu não sei. A gente pode fazer a bancada aqui. A panela está mais fácil. Sim. Vou ligar a porta. Esse óleo e essas coisas melhor do que petróleo. Tem que pegar de vida para fazer tudo o outro. Gasolina pode. É. Uma queimada aí de uma hora. Fazer o que? Mais gasolina mesmo. É para gastar esse óleo. Ele vai estragar. Ele queima direto? Se precisar fazer gasolina. Não. Eu botei um gasolina aí. E aquele óleo faz o que? O óleo. Com o couro. Faz petróleo. Faz gasolina. Ah tá. Tá de boa. Olha lá. Gastou tudo o que tinha. Fez 75 por gasolina. Eita. A gasolina infinita. Ele dá muita gasolina. Mas tal que tinha já foi também. Já foi também que desligar ele. Quando eu ligar ele não gastou o resto da gasolina. Não. Na hora que você aperta o botão ele gastou aquilo ali. Ele vai ficar ligado. Se você desligar ele ligar de novo ele gastou tudo o que é só. Errado. Uhum. Dá pra fazer o tegurinho industrial aqui. 1051 petróleo. Já. Ficou uma meta de petróleo. Meta o fulgito. Faz na metade. Sim. Meta natural. Conta o fulgito. Colina. Conta. Demais. É. Nada. Sim. 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 Sim.